Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a este vlog, que vai ser um vlog, assim, eu acho, né, que vai ser um vlog da organização. O meu plano é esse, o meu plano é organizar os meus produtos de cabelo, porque eu quero... Pausa, porque o Antônio acabou de acordar. Porque eu quero gravar um outro vídeo mostrando todos os meus produtos e falando os meus favoritos. Mas pra isso eu precisava organizar, porque tá uma bagunça. Nos meus cosméticos, no geral, sabe? Eu vou organizar não só produto de cabelo, mas também skincare, maquiagem, vou ver se eu dou mais uma organizada. Enfim, eu vou lhe pegar o Antônio, porque ele acabou de acordar. Pera aí. Eu mimi muito, pessoal. Gente, ele fez uma super soneca, de 2 horas e 40. Se eu da hora eu ficava olhando uma boa eletrônica pra ver se tava tudo bem, assim, tava com a dor do meu, muito assim. Ai! Ai! Vou pôr ele no carrinho, gente, pera aí. Então, a ideia é organizar os meus produtos de beleza, principalmente os de cabelo. Pra eu depois gravar esse vídeo, né? Falando os meus favoritos ali pra vocês. Porque eu gravei um outro vídeo aqui pro canal falando da minha rotina capilar atualizada. Uma rotina simples, prática. Porque realmente eu tenho feito coisas muito básicas no meu cabelo. Então eu fiz esse vídeo, né? Da rotina. E vocês gostaram muito e ficaram querendo saber mais, né? Sobre os meus cuidados de cabelo. Porque eu não tava falando muito sobre isso, sobre cabelo. Porque eu tô sendo muito básica. Eu não tô usando produtos super diferentes, sabe? Então, acho que vai ser até legal organizar os produtos. Pra vocês verem que também eu não tenho mais tanta coisa como eu tinha antes. Eu reduzi bastante, né? A quantidade de produtos. E quero reduzir ainda mais. Quero simplificar mais. Então, eu quis gravar, né? Começar esse vlog. Pra mostrar esse processo também junto com vocês, né? Organizando. Pra depois eu falar mesmo dos produtos. E indicar alguns pra vocês. E também porque eu queria começar um vlog, né, gente? Queria gravar aí o restante do dia de hoje. Já são quase quatro da tarde. O Biel tá na soneca. Eu imagino que ele tá quase acordando. Acho que eu até ouvi ele, gente. Enfim, os dois estavam dormindo. Mas já tá, né? Na hora de acordar. Antônio já acordou. Vou mostrar aí o restante da nossa tarde. O dia de amanhã também, que é feriado. E é isso. Venham comigo. Pra essa organização, eu vou fazer mini-metas, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer muitas coisas e não faz nada. Então, tem um tempão que eu tô querendo organizar o banheiro. Organizar os produtos. E eu não organizo. Então, a minha mini-meta de hoje, de agora, desse momento aqui. Tipo, vai levar pouquíssimos minutos. Vai ser dar uma olhada nos produtos que estão ali no banheiro. Mais especificamente, na primeira gaveta. Porque tem várias gavetinhas ali. Tem o box. Então, eu vou olhar a primeira gaveta ali, né? Eu vou organizar ela. Eu vou ver o que é que precisa tirar. O que é que precisa limpar. O que é que... Enfim. E vamos fazendo assim, um pouco todo dia. Como eu sempre gosto de falar, né? Um pouco todo dia serve também pra essas coisas de organização. Então, é isso. Bora. Mas antes, deixa eu ver se o Bia não acordou mesmo. Ou se eu estava ouvindo coisas. Não, não acordou. Ótimo. Então, eu vou começar a organização aqui no banheiro. O Antônio vai ficar aqui, me fazendo companhia. Ele acabou de acordar. Ainda tá bonzinho. Daqui a pouquinho, eu já pego ele pra dar mamar. E é isso. Bora, bora, bora. Vamos ver o que eu vou conseguir organizar por aqui. Bia não. Bia não. Vamos ver o que eu vou conseguir organizar por aqui. Bia não. Tchau, tchau Olhem só, eu consegui mexer em duas gavetas, nessa e nessa daqui, ó, elas estão vazias nesse momento Tirei tudo, limpei e comecei a separar o que eu vou tirar e o que vai ficar Ainda não é definitivo, aqui é lixo, gente, tinha muita coisa que era lixo, muita coisa vazia Mas agora eu vi que o Bielzinho acordou, vou lá preparar um lanche pra ele, pra mim também E o Antônio já tá querendo mamar, então terminar isso aqui vai ficar pra mais tarde Olhem só, eu quero fazer Ah lá, eu gosto de comer Eu gosto de comer Eu gosto de comer Eu gosto de comer o o o o o o o o Bom dia, chocolate. Bom dia, Sienna. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu queria muito ter gravado pro vlog As outras coisas que eu tava organizando lá no banheiro E não consegui Mas, ok Depois eu mostro pra vocês Que que eu consegui organizar E ainda faltam algumas coisas E eu vou compartilhando tudo com vocês Não reparem que o cabelo vai ficar meio esbranquiçado Depois vai... Isso aqui vai sumir É porque eu tô usando aquele creme da Soul Power Os cremes da Soul Power Todos, praticamente Eles deixam esse efeito esbranquiçado Enquanto a gente tá finalizando Porque eles, tipo, emulsificam, né? E aí fica assim Mas depois não fica branco assim, não, tá, gente? O cabelo absorve tudo É porque forma como se fosse uma espuma, né? Que vai emulsificando Agora, à tarde, eu nadei na piscina Gente, tinha tanto tempo que eu não fazia isso Tipo, entrar, assim, na piscina sozinha De boa Eu aproveitei a hora que os meninos dormiram Fiquei com vontade de entrar Tava muito calor Tá muito calor E aí eu falei Vou aproveitar essa piscina hoje Vou fazer uma coisa pra agilizar essa finalização Vou aplicar o produto de forma geral aqui em todo o cabelo Em vez de ficar dividindo mecha por mecha e aplicando Vocês estão ouvindo o Antônio conversar? Ai, gente, ele tá muito falante Tchau, tchau, tchau Cabelos finalizados Tá vendo que o esbranquiçado das primeiras mechas já até saiu Mas as últimas ainda tá Antônio tá todo falante aqui Enquanto o Gabriel e Bielzinho não chegam Eu vou dar uma catada Eu costumo dizer catada na casa Tipo, dar uma organizada na casa Rápida, coisa assim de 10 minutos 5, 10 minutos Só pra dar aquela organizada Nas coisas que estão jogadas no chão Que estão fora do lugar Lixo espalhado pela casa Dar essa organizada básica Pra gente já se preparar pra rotina noturna Já são 7 da noite Geralmente essa hora os meninos já estão prontos pra dormir Mas hoje é feriado, né? A gente acabou saindo um pouco da rotina A soneca do Biel foi mais tarde Então ele acabou acordando mais tarde Dormiu muito também Enfim A rotina da noite vai ser um pouco depois, né? Geralmente a gente começa umas 6 e pouco Já são 7 e a gente ainda não começou E agora eu vou dar essa organizada na casa Vou levar vocês comigo Bora E o Antônio também Que ele tá aqui comigo E o Antônio também E o Antônio também E o Antônio também E o Antônio também Gente, sexta-feira pós-feriado Tá parecendo uma segunda-feira Porque ficou parecendo que ontem era domingo Mas aí é sexta e amanhã é sábado, sabe? Estou confusa Mas enfim Tô aproveitando que os meninos estão dormindo Tão fazendo soneca E eu vou continuar a organização por aqui, né? Vamos seguir esse projeto De organizar a casa, organizar a vida, de estralhar, tirar os excessos Gente, ontem, anteontem, ontem, ontem, eu fiquei nessa função, né? De ir organizando as coisas sempre que me sobrava um tempinho E assim, eu sei que isso é uma função pro resto da vida, né? Tipo, esse vlog tá sendo mais focado nisso Mas assim, organizar a casa, organizar armário é uma coisa que não para, né? A gente sempre tem que estar fazendo Mas eu tô mais focada nisso nesses últimos dias Pra realmente dar uma reduzida nos excessos Eu já compartilhei isso com vocês, né? Em outros vlogs que eu tava andando incomodada Achando, sabe? Querendo dar um limpo, assim, em tudo Em várias coisas da vida Nessa brincadeira de só dar uma organizada no banheiro E dar uma organizada aqui em algumas coisas no closet Eu tirei tanta coisa Eu já tinha tirado umas duas sacolas de roupa Tirei, né? Pra doar E aí depois mais uma sacola de blusas Que é que vocês estão vendo aí nessa ceninha que eu gravei E uma outra sacola de produtos de beleza Tipo, skincare, maquiagem, cabelo, enfim E aí também foi passando tudo pra frente Então assim, a gente às vezes acha que não vai tirar muita coisa Mas quando vê, vai tirando E qual que tá sendo a minha regra aqui? Que era isso que eu queria falar aqui agora com vocês A minha regra tá sendo Se eu não usei nos últimos seis meses Tchau, vai embora Por mais que seja uma coisa legal Uma coisa bonita, uma coisa útil Mas se não tá sendo útil pra mim Se eu não usei nos últimos seis meses Tchau, tá? Eu tô usando esse... Essa técnica pros meus cosméticos Produtos, pras roupas Ai, Ana, mas e quando for uma roupa Sei lá, de frio, né? E aí não usou nos últimos seis meses Aí é outro caso Eu tô usando essa regra pra coisas que eu poderia estar usando Então, por exemplo Tem alguns produtos que tem mais de seis meses que eu não uso Mas que eu sei que eu vou usar quando o outro acabar Por exemplo, sabonete pro rosto, né? Coisas que eu uso, que eu sei que eu vou usar E que ficam aqui como um estoque Mas se é uma coisa que eu poderia estar usando no momento Seja porque tá na estação de usar Ou porque é um produto ali que eu poderia estar usando E não tô usando Tchau, tá? Porque se eu não usei nos últimos seis meses Eu não vou usar mais E eu sei que isso parece meio óbvio, né? Quando a gente fala assim Parece que é óbvio Tipo assim, nossa, é óbvio que você tem uma coisa Que eu não uso há seis meses É óbvio que eu vou tirar essa coisa Mas na hora que você tá olhando pra coisa Você pensa assim Ai, mas... E se eu precisar? Essa é uma armadilha Armadilha do não Eu vou deixar guardado Porque pode ser que um dia eu precise Ai, eu vou ficar aqui guardando esse produto Para... Assim, sei lá Tinha uns produtos que eu... Eu tinha vários hidratantes pra área dos olhos E eu raramente uso Sinceramente Eu não sou muito de ficar, né? Usando produtos muito específicos Ai, um produto específico pra área dos olhos Eu tinha, sei lá Uns quatro, cinco aqui diferentes Aí eu deixei um ou dois Porque, sei lá Se algum dia eu estiver muito necessitada De usar um produto específico pra área dos olhos Né? Se for uma necessidade muito grande Eu vou dar um jeito e vou comprar, entende? Então às vezes a gente vai caindo nessas armadilhas, né? Do tipo Ai, se eu precisar Sinceramente Se você precisar muito, muito mesmo Você vai dar um jeito ali na hora E vai resolver o problema Às vezes a gente fica acumulando, né? Guardando coisas Sem necessidade E inventando essas armadilhas Enfim Então é isso Vou seguir aqui organizando Ganham comigo Que que é isso que tá dormindo aqui, gente? Uma saco Esse aqui foi o dia que o Gabriel tava usando pra fazer gargarejo Gente, sério São muitas alertas de agarres Tá Tchau 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 Se inscreva no canal. Banheiro concluído. Agora cenas de paz pra vocês. Se inscreva no canal. Banheiro concluído. Gente, eu fiz uma experiência por aqui, nos últimos dias, nas últimas semanas, que deu certo e que eu queria compartilhar com vocês. Que foi o seguinte, eu coloquei algumas roupas em caixas, assim, roupas que eu não tava usando tanto, mas que eu tava na dúvida se eu tirava ou não, tipo, se eu desapegava ou não. Eu tirei um monte de coisa, né, como eu falei pra vocês, tirei umas duas, três sacolas grandes com muita coisa. E assim, gente, eu sempre tô tirando, tô sempre fazendo limpa, porque eu recebo muita coisa, né, de lojas, de marcas, então chega muita roupa, muita coisa. Então eu tô sempre, tipo, todo mês eu tô fazendo essas limpas. E aí, eu já tinha tirado bastante coisa, mas tinha umas que eu tava pegada ainda, sabe, que eu tava assim, ai, que dúvida, não sei se eu tiro, não sei se eu não tiro. Mas eram peças que eu não tava usando muito. E aí eu falei, não, vou tirar elas da minha vista, sabe, vou tirar elas do meu guarda-roupa, assim, da minha visão e vou guardar. Pra eu ver, né, tipo assim, porque eu queria que o closet ficasse mais limpo visualmente, com menos coisas, mais simplificado. E porque eu queria ver se eu ia sentir falta dessas peças, sabe. E aí eu fiz isso. Foram por alguns dias, algumas semanas, e aí agora eu tô abrindo de novo essas caixas. E eu tô vendo que realmente tem muita coisa que não faz sentido, que eu vou desapegar, vou passar pra frente. Tem muitas coisas que eu gosto, que eu acho bonita, assim, a peça, mas que não faz sentido ter no momento. Então é melhor passar pra frente. Já outras peças, eu vejo que eu quero mesmo, sabe. Que eu senti falta, que eu vi, falei, nossa, eu quero usar isso daqui, sabe. Então assim, algumas eu tô voltando, outras eu tô tirando. Algumas eu vou doar, outras eu vou... O Antônio acordou e tá ali. Outras eu vou colocar no brachão. Então foi uma experiência muito legal. Claro, tem algumas peças que eu vou continuar deixando guardadas por motivos de... São peças de frio e agora tá muito quente, tipo, peças que eu não vou usar no momento. E peças que eu não consigo amamentar, por exemplo. Tem algumas peças que são bem fechadas e no momento eu tô amamentando, então eu sei que eu não vou usar. Mas eu confesso que eu não costumo deixar esse tipo de peça guardada. Ainda assim, eu gosto de deixar visualmente aqui. Porque mesmo que eu não consiga amamentar, posso usar pra gravar vídeo. Eu posso usar num momento em que, sei lá, eu sei que naquele momento, naquele determinado período, eu não vou amamentar. Então, ainda assim, eu não sou muito de ficar guardando, viu, esse tipo de peça. E algumas peças também que vou deixar guardadas são peças muito específicas da gravidez. Por exemplo, sei lá, tem esses macacões aqui que eu usei demais na gravidez do Antônio. É, não foi, Antônio. A mamãe usou demais. Mas, eu fico pensando. E se vierem mais bebês, talvez eu vou querer usar essas peças de novo. Porque são peças muito confortáveis. Então, ainda assim, eu vou manter guardadas por um tempo. Enfim, tô compartilhando isso aqui com vocês. Porque talvez possa fazer sentido aí pra quem quer dar um limpo no guarda-roupa, dar uma organizada no closet. É mais ou menos isso que eu tô fazendo por aqui. Bora continuar. Vamos lá. O vlog da organização vai chegando ao fim. Mas, antes de encerrar, eu queria trazer algumas dicas práticas, concretas. E muito úteis, muito valiosas aqui pra vocês. Na hora que vocês forem organizar, destralhar, dar um limpa. Lembrem-se dessas dicas, dessas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, quando você estiver na dúvida se você vai tirar, desapegar de uma coisa. Tenta pensar assim. Eu compraria isso se eu visse isso daqui na loja agora. Eu iria comprar? É uma coisa que eu tô com vontade de usar, de ter, sabe? Pensar assim me ajuda bastante. Fora as outras coisas que a gente deve pensar também, né? Ah, eu tô usando, me serve. Qual foi a última vez que eu usei, né? Enfim. A segunda coisa é, eu amo isso daqui. Claro que assim, né, gente? Também não dá pra levar esse do eu amo em consideração pra tudo. Mas eu falo assim, porque tem algumas coisas que a gente nem gosta tanto assim. Principalmente quando é roupa, né? Aquilo, às vezes, nem faz sentido com o nosso estilo e tudo mais. Então, a gente tem que pensar, eu gosto, eu amo isso daqui, faz sentido pra mim? E a terceira coisa é, será que isso daqui não vai ser mais útil pra outra pessoa? Isso também me ajuda muito, né? Às vezes eu vejo uma roupa que tá ali parada, uma coisa, sei lá, um produto que tá parado aqui. E eu penso, isso daqui poderia ser muito mais útil pra outra pessoa e tá parado aqui em casa. Então é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham de vlogs assim, organizando as coisas. Ainda tem muita coisinha pra organizar, pra colocar no lugar, pra destralhar. E como eu falei também, né? Isso é um ciclo sem fim. Então, sempre que eu estiver fazendo isso por aqui, eu posso estar gravando pra vocês, né? Me contem aqui nos comentários se vocês gostam. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!